Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso evento. Vou aguardar ainda alguns dois minutinhos para a entrada dos demais participantes, dos nossos convidados. Estou acompanhando aqui, tem mais algumas pessoas entrando. Bom, novamente, boa noite, sejam todos bem-vindos ao webinar do Encontro do Mercado Imobiliário em Bauru, hoje com o tema do Panorama do Mercado Imobiliário de Bauru e as perspectivas para o ano de 2022, que será abordado pelo economista Reinaldo César Caffeu. Gostaria de saudar e apresentar a presença aqui do Eli Wertheim, presidente do CECOV de São Paulo, Federico Marconi César, que é o vice-presidente do interior, o Riad Elia Said, diretor regional do CECOV em Bauru, desde a fundação da regional, e informar também que a realização desse evento está sendo online ainda em virtude da Covid-19 e os casos de gripe. A gente preferia e gostaria que esse evento fosse presencial. Espero que os próximos todos, a gente tenha todos os nossos diretores e todos os nossos convidados presencialmente, que o calor de Bauru é sempre muito importante aqui para todo mundo. O evento online está sendo gravado pelo canal do CECOV São Paulo no YouTube. E já gostaria de passar a palavra para o doutor Riad, que é o nosso diretor regional. Doutor Riad, o microfone é seu. Boa noite. Como gostaria que esse nosso encontro fosse presencial. Ele está se realizando após dois anos de reclusão, motivada pela pandemia de Covid-19 e suas variantes. Mas, mesmo assim, tudo bem. Ovinando, a gente se encontra. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando nesta jornada. E também ao nosso presidente executivo de CECOV pela participação inaugurada em nosso evento. senhor Elio Arten, nosso vice-presidente do interior, senhor Federico Marcon de César, bem como o nosso convidado, economista bauruense Reinaldo Caféu, nosso palestrante desta noite, que vai nos prestigiar com um pouco do seu vasto conhecimento da economia brasileira, especialmente da economia bauruense. Agradeço também ao senhor Bruno Pegorim, diretor de Habitação Econômica da regional CECOV de Bauru e coordenador deste evento. E a todos os demais companheiros, diretores do nosso regional e das demais regionais que desta live participam. foi um bom evento para todos. Muito obrigado. Dr. Reade, muito obrigado pelas palavras e pelo apoio aqui incondicional da nossa regional. E agora eu gostaria de passar a palavra para o Frederico, para o Fred, que é o vice-presidente do interior e nos acompanha aqui em todas as regionais, faz um trabalho magnífico aqui com todas as regionais do interior do estado de São Paulo. Frederico, a palavra é sua. Boa noite, meus amigos. Boa noite, que nos acompanham. Quero cumprimentar inicialmente o nosso presidente, Elívio Orten. A cumprimentar também o nosso diretor regional, Dr. Reade, que está aí conosco já há mais de 15 anos à frente da regional, fazendo um trabalho grandioso e propagando as atuações do sindicato na região do Bauru. Igualmente, o Bruno também, que desenvolve um trabalho também muito forte e levando a marca do Secó. Quero cumprimentar também o economista, nosso condenado Reinaldo Caféu, presidente da Associação Comercial, economista. Logicamente, teremos hoje uma noite muito rica em informações e conhecimento. Nós vamos abordar o mercado imobiliário de Bauru. É uma pesquisa que nós, o Secóvio, desenvolvemos em conjunto com a Brain. É uma pesquisa trimestral, ela é comparativa. Então, isso serve para os empresários como um posicionamento, como um direcionamento para os seus negócios. E nós, do setor, as pesquisas que nós temos feito, seja na cidade de São Paulo, seja nas cidades do interior, porque nós temos percebido que, por uma grata surpresa nossa, com a questão da pandemia em 2019, nós, no primeiro instante, nós ficamos muito preocupados com o mercado imobiliário, o que poderia acontecer com a economia no todo. Mas, felizmente, o mercado imobiliário reagiu, reagiu de forma bastante vigorosa. Tanto que tem alguns números, que eu gostaria de passar a vocês de forma bastante rápida, mas dizer que os números são de São Paulo. Mas eu digo sempre que aquilo que acontece em São Paulo, de bom, ele se propaga também para o interior. E também o que acontece de ruim, também acaba respingando e propagando no interior. Mas vejam vocês os dados comparativos da cidade de São Paulo, das pesquisas que nós lá desenvolvemos. Em 2019, início da pandemia, em março, a média histórica de lançamentos imobiliários em São Paulo é de 37 mil imóveis por ano. Nós tivemos, em 2019, um lançamento de 65 mil imóveis. O dobro da média histórica. Em 2020, 60 mil imóveis. O ano passado, em 2021, 82 mil novos lançamentos. A média histórica, 37 mil. Ou seja, mesmo na pandemia, o mercado ofertou o dobro da média histórica. E a sua velocidade de vendas? Em 2019, vendeu 49 mil unidades. Em 2020, 51 mil e em 2021, 66 mil unidades. A média histórica de vendas é de 32 mil unidades. Tanto lançamentos quanto a comercialização, a cidade de São Paulo lançou o dobro e comercializou o dobro. Então, vejam só a importância do setor da indústria da conção. Tanto é que a própria Psecov sinaliza que nós temos, dentro da indústria imobiliária, 94 agentes econômicos. Sendo 62 na área da indústria e 32 agentes na área de serviços. Então, ao movimentar a indústria da conção civil, nós movimentamos a economia do país como um todo. Então, nós estamos bastante esperançosos. Temos a certeza de que o mercado vai continuar crescendo. Temos inúmeras oportunidades, alguns ajustes de preços, de insumos, de preços de produto final. Mas o mercado está se ajustando. A indústria da conção civil está bastante ávida, bastante oportunidade. E nós acreditamos que esse ano também será um ano bastante rico, com bastante oportunidade para todo o setor. Eu desejo a todos que vocês que nos acompanham um excelente evento. Isso, logicamente, em função dos nossos palestrantes. Seja o Bruno, que irá apresentar, como o economista Reinaldo Caféu. Um bom evento a todos e obrigado. Muito obrigado, Frederico. Muito obrigado, Fred. E agora eu passo o microfone, passo a fala para o Eli Vertem, nosso presidente executivo de São Paulo. Que tem aqui o dever de costurar esse universo que é o mercado imobiliário da capital e do interior. Eli, a palavra é sua. Obrigado, Bruno. Boa noite. Bom, antes de mais nada, agradecer o convite generoso e gentil do Riad, para poder aqui, logo no começo da nossa gestão, poder aqui participar com vocês desse evento maravilhoso. Também um grande abraço ao Fred, o grande amigo, fraterno amigo de mais de 20 anos. E ao nosso palestrante Reinaldo também. Parabéns aí pela palestra. Deixa eu contar em três minutinhos, assim, para os amigos, a novidade de termos dois presidentes, né? O Secov, como todo mundo sabe, era... Estávamos mais ou menos numa situação de... Que nem um condomínio que não consegue eleger o síndico, né? Porque ninguém mais queria pegar o trabalho, né? E aí a gente decidiu, com uma consultoria, inclusive internacional, e com exemplos de outras entidades, estudar, reestudar um modelo de gestão que pudesse fazer sentido para os empresários. Porque todos nós somos empresários, temos que trabalhar nas nossas empresas, no dia a dia, e tocar também o Secov, seja na regional ou mesmo na capital, não é fácil, né, Riad? Dá muito trabalho, tem que atender os amigos, e não é fácil. Então, a gente partiu para um modelo que algumas entidades, como a Febraban, por exemplo, e outras aí como exemplo, e uma assessoria que a gente teve jurídica, de criar a figura do presidente executivo, né? Que é um cargo que... Então, nós temos um presidente eleito, que compõe a chapa, que é o Rodrigo Luna, que os amigos, alguns conhecem, outros vão conhecer. Então, ele é o presidente eleito do Secov, ele é o presidente do conselho gestor do Secov, e passa a ter a figura do presidente executivo, que nesse momento sou eu, mas estou eu, né? Então, é mais ou menos como um sistema parlamentar, parlamentarista, né? Então, nós temos o primeiro-ministro, que sou eu nesse momento, e temos um presidente, que é o Rodrigo Luna. Esse modelo de gestão, ele além de dividir o trabalho dos presidentes, né? Então, aí permite, é possível que o presidente, então, se dedique ao Secov, sem estragar a empresa dele e vice-versa. Mas existe um comitê, sempre teve um comitê, um conselho no Secov, que a gente chama de conselho, de 10 nomes, e agora ele passa a ser 9, né? E passa a ter o nome de conselho gestor. 9, porque tem que ser ímpar, e 9, porque eu saí do conselho, né? O presidente executivo sai desse conselho. Então, o presidente executivo responde para esse conselho gestor, né? E esse conselho gestor é 9, o número é ímpar de propósito, o Fred, inclusive, faz parte do conselho gestor, é 9, para não dar empate, né? É a quem vai acabar a responsabilidade final, no final do dia, de aprovar as coisas do presidente executivo. O presidente executivo, e agora eu estou falando do cargo, né? O presidente executivo, ele passa a não ter mais voto nesse conselho gestor. Ele passa a ter opinião. Então, cabe a ele apresentar projetos, defender teses e dar um parecer. Então, por exemplo, situação X, eu entendo que deve ser aprovado. Mas quem vota, quem aprova, é esse conselho gestor. E também faz parte da minha função, né? Não da minha, mas no caso agora é minha função, é construir o cargo, porque eu vou ficar por um período de dois anos e depois eu tenho que entregar também a construção do cargo para que outro amigo, outro profissional possa pegar. A minha história no Secov, rapidamente, começou muito cedo, eu tenho 62 anos, sou empresário, sou incorporador e construtor na cidade. A minha empresa, que foi fundada pelo meu pai, foi fundada em 1950, esse ano nós estamos fazendo de 72 anos, e é basicamente uma incorporadora. Não é uma empresa grande, é uma empresa média, mas muito antiga, muito tradicional no mercado. E meu pai foi um dos fundadores do Secov naquela época lá atrás. E eu sempre participei do Secov, já fui vice-presidente de incorporação por N vezes, já estive presidente do Secov por um período que um dos amigos teve um problema de saúde muito importante, e eu era vice-presidente. Então eu tenho lá uma história muito grande, conheço a casa, modéstia à parte, e a gente então quer fazer, estamos fazendo junto com a equipe lá do Secov, uma reestruturação, nós temos um déficit que nós temos que combater, causado pela pandemia, a gente está trabalhando nisso. Nós vamos fazer um projeto, e aí eu queria contar para os amigos, nós estamos já no meio de um projeto de mudança de comunicação, o Secov vai trazer novidades para daqui uns 90 dias, sobre uma nova forma de comunicação. E isso nós vamos transferir também, viu, Riad, para todas as regionais, uma forma mais profissional, mais homogênea de comunicação, de democratização dos dados todos que a gente tem. Já fizemos parcerias agora com grandes entidades, como Fundação Getúlio Vargas, nós vamos fazer um upgrade dos nossos índices, viu, Reinaldo? A gente quer transformar o Secov num grande centro de informações e difusão de conhecimento para todo o Brasil, em especial para o nosso estado, e se tornar uma referência de conteúdo e de trabalhos. Isso inclui também a área tecnológica, nós temos 250 startups ligadas ao Secov, que nós estamos fazendo um upgrade dessas startups. Então, se Deus quiser, Deus permitir, nós vamos trazer algumas novidades aos amigos, que vai se estender, evidentemente, a todas as regionais. e também já de cara aqui me coloco à disposição, sempre que precisarem. Eu tenho brincado com o Fred e o Fred comigo. O Fred é o presidente do Secov do interior, eu sou o presidente do Secov da capital. Então, a gente trabalha junto, e nós estamos aqui, né, Fred, para ajudar os amigos, para ajudar o setor, para ajudar o Brasil. Então, contem comigo, a casa é de vocês, evidentemente. Vamos ter até uma reunião daqui a pouco, né, daqui aos próximos dias, todos os amigos vão lá visitar a gente. Então, logo a pandemia, permita, Riad, eu faço questão sempre de estar presente com os amigos, dar um abraço. E contem comigo, e para o que precisar, estou aqui à disposição. E, Reinaldo, boa palestra, vamos ficar aqui atentamente ouvindo tuas informações, que hoje em dia é muito precioso, se você puder falar um pouquinho de política também, é bom, né, dar uma clareada na nossa vida aí. Um grande abraço a todos, e, Riad, obrigado pela gentileza do convite. Eli, em nome da Regional, a gente agradece a sua participação, a disponibilidade, a energia despendida no Secov São Paulo, dividir essas informações, dessas mudanças e dessa iniciativa, porque o Secov, eu já frequento ali, desde o meu início profissional, eu frequento a casa, vou para São Paulo, sinto muito falta desses ambientes em comum, mas essa energia que o Secov transmite, isso tudo, essa inquietude que a gente tem no Secov, é muito importante para todo o setor, e a gente sabe, e aí é um organismo vivo, que se dedica ao próprio setor, ele não beneficia esse ou aquele, eu acho que o maior beneficiado desse, das atitudes do Secov, das atividades do Secov, é a população final, é o próprio mercado em si. Então, em nome aqui da regional, agradeço a disponibilidade e ter aceito o nosso convite. Em tempo aqui, eu gostaria de agradecer, aqui que eu estou vendo, os nossos diretores estão participando também, o Adilson Sartorello, o Alfredo Neme, a Célia Aiello, o Fernando Pegorim, esses são os nossos diretores que eu consegui pescar aqui, que estão acompanhando nossa live aqui, o nosso evento. Antes de passar para o Caféu, e já abusando aqui da disponibilidade dele, eu gostaria de dividir com todos algumas informações a respeito do mercado de Bauru. Eu vou dividir minha tela, e a gente vai ter algumas poucas lâminas a respeito do mercado de Bauru. E isso aqui serve de cenário depois para a gente utilizar dos conhecimentos aqui do Caféu. Deixa eu tentar aqui voltar para a apresentação. Vocês me enxergam? Enxergam aqui o que a gente tem para mostrar? Legal. Eu vou com o arquivo aberto mesmo para a gente não ter maiores dificuldades na apresentação. Esse aqui é um gráfico que a gente... Esse primeiro gráfico mostra o que aconteceu com o mercado imobiliário no início da pandemia e depois no ano de 2021. Então, como de se esperar, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer com aquilo que a gente via com o Covid. Então, segundo trimestre de 2020, em plena pandemia, ninguém lançou nada. O mercado reagiu, absorveu, e foi o momento ali no quarto trimestre de 2020 de lançar um bom número de unidades, boa parte deles, em torno de 1.200 unidades do Minha Casa Minha Vida, apoiado em, basicamente, três ou quatro projetos desse segmento, do segmento econômico. Isso foi sendo consumido ao longo de 2021 e praticamente o restante no ano seguinte, no ano de 2021, a gente teve o lançamento no mercado tradicional. Então, no ano de 2021, 71% apoiado nesse modelo e consumindo o estoque daquilo que tinha sido lançado no ano passado, no ano anterior. A questão de... Deixa eu voltar para a apresentação. Vocês conseguem enxergar a apresentação? Agora? Legal. Aí a gente já pula alguns slides para ser mais conciso aqui. Então, as vendas em Bauru foram de 53% apoiados aqui no segmento econômico. Isso é bastante comum. A gente conversava um pouquinho antes da apresentação, o Federico reforça que isso também acontece em todas as cidades do interior. E isso é natural. O mercado se divide dessa maneira. E aqui, quando a gente fala de vendas, o mercado tradicional, tem um volume considerável, até porque ele inverte quando a gente fala em importância em reais. As unidades em oferta, a gente não usa o termo estoque para não confundir aquela unidade que está pronta para vender. A unidade já pronta e que está disponível para vender. Então, unidades ofertadas no mercado no último trimestre de 2021 foram 1.200 unidades. isso é um número saudável e mais para frente a gente vai ver que esse é o menor número da série histórica desde a primeira medição dessa pesquisa em Bauru. Oferta final continua apoiada em 65%, isso não é novidade, demonstra um mercado saudável em todos os segmentos e bem distribuído. Não tem muita novidade em questão de metragem, esse mercado econômico continua em até 45 metros. A questão de valor, os valores, o acumulado desses valores também não tem muita novidade, a gente tem uns novos limites sendo testados acima de 900 mil reais na cidade, coisa que não existe, mais para frente a gente vai ver um dado interessante que unidades de quatro dormitórios não foram lançadas nem tivemos estoque no ano de 2021. isso é uma característica da cidade e com certeza esse segmento vai ser atendido aí no próximo ano, nesse ano. Já, para mim, esse é dos melhores slides, a gente vê que a gente tem uma oscilação muito forte ano a ano na cidade de Bauru, então a linha azul representa o número de lançamentos na cidade e a linha vermelha as vendas, naturalmente, essa oscilação sempre tende à média, se a gente tivesse uma linha média que a gente ia ver que essa curva vai dançando em volta da média e sempre voltando para o centro dela e aqui ouso dizer que a gente teve um menor volume de unidades vendidas em 2021 por um menor volume de unidades lançadas, que é um estoque aqui que foi muitos incorporadores locais, muitas empresas daqui basicamente consumiram aquilo que tinha em estoque dos anos anteriores e já pelo movimento que a gente vê em 2022, esse consumo, aliás, a gente tem um novo levante de lançamentos elevando aqui o número de unidades que estão disponíveis para o mercado. Aqui, como eu tinha já adiantado, é o menor volume de unidades disponíveis à venda desde a primeira medição em 2014, em toda a série histórica, esse aqui é o menor volume, o menor saldo de unidades disponíveis à venda, e esse é um número que a gente sempre, é sempre questionado, um dos mais esperados, o valor médio, né, então, um dormitório econômico, ele tem um volume pequeno dentro de toda a pesquisa, tem alguns saltos, então, a gente não se aprofunda muito nele, quando a gente fala do produto Minha Casa Minha Vida e agora Casa Verde Amarela, eventualmente, era uma unidade que sobrava por área, então, enquadrava, e ele se enquadrou em Bauru nos preços, pelo ticket, mas não era um produto que o cliente comprava utilizando subsídios bancários, então, um dormitório tem crescido o preço, dois dormitórios econômicos, ele tem um salto de preço em 2020, com a questão da pandemia, consome o estoque, sobra a unidade mais cara, lança as unidades, ele tende a voltar a uma normalidade, e a gente imagina, e por isso que a gente já chamou o Café aqui para a gente conversar, é o que que vão acontecer com esses números, porque muito disso está apoiado no custo da construção, dois dormitórios tradicional, com 5.814 de preço médio por metro quadrado, de três dormitórios, 6.650, e isso aqui, considerando a medição, foi um volume que foi distribuído ao longo do tempo de pesquisa, e quatro dormitórios, na última medição, em 2020, 7.145, e provavelmente volta ao mercado em 2022, atingindo aí com certeza acima de 8.000, 8.500 reais por metro quadrado para esse tipo de unidade. Aqui eu termino essas lâminas, e para deixar o cenário, vou voltar para a apresentação aqui, volto aqui para passar a palavra para o Caféu, já com esse cenário e pano de fundo, falando de mercado imobiliário, que tem algumas dúvidas aqui, principalmente em questão de custo, isso a gente sabe que apertou muito, a gente está falando de commodity, mesmo na construção, ferro, cimento, os produtos, materiais básicos foram que sofreram bastante acréscimo no último ano, e aqui o Caféu apresenta para a gente uma apresentação falando aí de cenário macroeconômico, algumas questões regionais, e falando um pouquinho do Caféu, que é uma figura muito conhecida na nossa região, e eu sei que tem gente que está nos assistindo que é de longe, que também já tem acesso a material do Caféu, que é economista e contador, especialista em engenharia econômica, mestre em comunicação e doutor em agronomia com tese em finanças, professor universitário de graduação e pós-graduação, presidente da Associação Comercial de Bauru, diretor da RC Soluções em Gestão e associado regional da Fundação Dom Cabral, âncora e comentarista do jornalístico Cidade 360, articulista do Jornal da Cidade, youtuber, canal de economia e finanças Reinaldo Caféu. Então, Caféu, com a incumbência aqui de adivinhar o que vai acontecer nesse mundo caótico e cada vez mais complicado de se entender e prever qualquer coisa, eu passo o microfone, passo a palavra. Muito obrigado, Reinaldo. Obrigado, Bruno. Bom, primeiro, é uma honra estar aqui. Eu agradeço ao doutor Riad pela escolha do meu nome, também à Cláudia Salles, amiga de tanto tempo, nos reencontrando aqui. Também quero saudar o Eli, parabéns aí pela fala inicial e sucesso nesse novo modelo, como presidente da Associação Comercial, sei que as entidades só têm vida longa se profissionalizarem. Se isso não acontecer, a gente vira aquele clube que vai ter vida finita. Então, nós somos realmente estruturados. Fred, prazer em encontrá-lo. Já tivemos o grupo em algumas outras oportunidades. Também saúdo aqui o Além do Bruno, a Lucimara, que deu todo a retaguarda. Faço um registro também, eu recebi um comunicado do deputado Castelo Branco, deputado estadual, que gostaria de participar. Ele pediu que o assessor dele, o Flávio Guedes, estivesse conosco e ouvir o nome dele aí na live também. Saúdo, Flávio Guedes, para que mande um abraço ao deputado Castelo Branco. Além do que o Bruno falou, eu venho também trabalhando diariamente com boletins econômicos. Toda segunda-feira eu sou contratado pela Previso, que é uma casa de câmbio. A gente faz uma live com todos os players ali para falar um pouco desse cenário que muda diariamente também. E assumir agora um posto como representante da Ordem dos Economistas do Brasil para a gente também debater essas questões envolvendo o dia-a-dia da nossa economia. Eu vou compartilhar, então, a tela com vocês da minha apresentação. Eu vou dividir em duas etapas, em que a gente vai fazer uma apresentação e depois vou deixar aberto para o debate. Todos acompanham aqui a tela, tudo bem? Tranquilo? Eu acho que vou ter que abrir para ela movimentar porque ela travou aqui. A gente consegue ver, viu, Café? não sei se você clicar lá embaixo. Legal. Acabou a minha apresentação. Eu vou interromper para poder compartilhar ela sem fazer igual você foi. Ela está entrando com tela cheia mesmo. Agora fiquei aqui sem saber para onde eu vou. Acho que andou. Andou, né? Tudo bem? A segunda tela? Ok. Sim, andou. Como foi dito, sou associado regional da Fundação Dom Cabral. Represento a Dom Cabral aqui em Bauru, Marília e Arassatuba. Isso tem sido... Eu tenho escritório em consultoria, tem sido a minha principal atividade. Nós levamos soluções para as organizações, tanto para planejamento estratégico como trabalhos envolvendo treinamentos, cursos, etc. A Dom Cabral é a nona escola executiva do mundo, a Fundação Times, que classificou e é a primeira no Brasil, na América Latina. E, naturalmente, eu tenho muita alegria de estar nessa região. Nós temos aqui vários clientes que já utilizam dos serviços da Dom Cabral. Rapidamente, falando aqui de Bauru, o Bruno já trouxe alguns números na área de construção, nós estamos aqui numa região administrativa que tem 39 municípios e um PIB estimado. eu falo estimado que os dados de PIB sempre com dois anos defasados, saiu agora o PIB nacional, nós vamos saber o PIB de Bauru só um pouquinho mais para frente. Essa é da região administrativa de Bauru, nós estamos falando de 45 bilhões de reais nesses 39 municípios. Bauru representa cerca de 30%. Ele oscila, dependendo do ano, de 30%, 35%, 40%. A estimativa do nosso PIB é de 15 bilhões por ano, com o PIB per capita na ordem de 43 mil reais. Bauru já teve menos participação do setor primário, hoje está na casa de 9,5%. A indústria nossa é uma indústria pulverizada, ela não tem grande concentração, tem poucas grandes indústrias, mas a maior parte é de média indústria, nós estamos falando de perto de 16% da participação da indústria no PIB local. Eu até reputo sempre como positivo essa indústria mais pulverizada de Bauru, porque a gente não fica refém de ninguém. nós tivemos aqui saídas de empresas com a Modelês, tivemos um problema com indústrias de bateria, outras que acabaram tendo problema local, mas isso não avalou a economia local. E, sem dúvida alguma, o carro-chefe devolveu o setor terciário. Comércio, serviços, quase 75% da nossa matriz econômica. Lembrando que, em nível Brasil, muda só um pouco aqui, nós temos 70% da matriz econômica brasileira no setor terciário, um setor de agropecuária de 5,5% a 6%, no agronegócio um pouco mais, 25%, mas a agropecuária é 5,5% a 6%, e o restante é no setor industrial. Bauru é polo regional, é uma cidade que tem uma vocação muito forte para a educação, para a área de saúde, somos referência no turismo de negócios na área de saúde, isso é muito importante, e ela tem uma grande influência nessa micro-região. Nos anos 90, acabaram tirando o Bauru um certo protagonismo, porque nós tivemos o fim das estatais, e Bauru, por ser uma sede regional, sempre abrigou muitas estatais, e a gente sabe que por trás de uma estatal vêm sempre os grandes cargos, e pela posição geográfica de Bauru, nós acabamos trazendo os melhores cargos para cá e uma forte renda, tanto é verdade, por exemplo, quem ficou em Bauru, que aposentou na SESP, tem o poder aquisitivo diferenciado na cidade. E concomitantemente, nos anos 90, com as privatizações, que eu reputo como positivas, não estou aqui criticando, mas a cidade dependia muito delas, das regionais, nós tivemos também um problema político, a cassação de prefeito, caiu muito a autoestima da cidade, e a partir dos anos 2000 nós fizemos a retomada. Claro que, com isso, algumas cidades acabaram tendo um protagonismo superior a Bauru, eu reputo aqui, por exemplo, São José do Rio Preto, o Rio Preto era menor que Bauru, e ultrapassou Bauru, do ponto de vista da pujança e da renda per capita. Mas nós estamos, de alguma maneira, sendo um porto, uma porta de entrada do capital, o que a gente chama do além-tietê, quer dizer, quem vem aqui para essa região, olha a região, esse potencial dos 45 bilhões, e não somente a cidade. Então, a cidade vem se reposicionando, atrai hoje redes hoteleiras, nós temos ainda essa vocação, diria, de uma cidade universitária, e o principal é a nossa localização. Bauru, ela é um trocamento que era rodo ferroviário, agora também hidroviário, a hidrovia retomando agora as atividades depois de uma longa estiagem, gradativamente retomando as atividades, e nós temos agora com a privatização, com a concessão da aerovia, com muita expectativa de que o aeroporto possa integrar. Então, esse modal todo dá para a gente, aqui de Bauru, um diferencial do ponto de vista da nossa logística. Entrando já no cenário nacional, eu quero fazer um recorte para a gente poder situar do que nós estamos falando e como é que foi esses últimos anos. O governo Bolsonaro entra em 2018 com uma herança de ter um PIB de crescimento de 1,3%, porque todos se lembram, com o PIB atividade, uma chegada do Meirelles por Temer na economia, nós tivemos, o Temer como presidente do Meirelles na economia, nós tivemos ali uma retomada, nós tivemos dois anos de recessão no governo Dilma, foi uma coisa inédita no Brasil, nunca tinha acontecido dois tombos seguidos daquela magnitude, e aí o Temer faz um projeto de passagem. Eu diria até que o Temer seria mais exitoso se não tivesse aquela denúncia da JBS, com aquele caso, ele teve que se defender naquele momento, acabou deixando algumas reformas para trás, mas ele tinha tudo para emplacar boa parte das reformas que o Bolsonaro tentou implementar no início do ano. A inflação, naquela período, de 3,75%, e o indicador que nós economistas movemos muito é a relação dívida pública bruta com o PIB. Eu costumo dizer, para sair do economês, que é mais ou menos a dívida de uma empresa em relação ao faturamento dela. Quer dizer, se eu começo a dever 30% do meu faturamento, 40% do meu faturamento, 50% do meu faturamento, 60% do meu faturamento, o banco vai falar, eu não vou te dar crédito. Então, essa relação de dívida pública é sempre de um olhar bem seletivo da nossa parte e era 76% na época do tempo. O governo Bolsonaro assume, o Bolsonaro nunca foi um homem liberal, mas viu no Paulo Guedes a possibilidade de implementar uma linha liberal. então ele entra com uma política, vamos dizer, reformista. Fez a reforma da Previdência exitosa, foi até mais do que se imaginava, infelizmente, depois que a pandemia a gente vai falar, tudo que se conseguiu ali perdeu no ano, mas foi uma reforma muito importante, criou um modelo de privatização, queria implementar a reforma administrativa, queria implementar a reforma tributária, implementou a medida provisória da liberdade econômica, por exemplo, em Bauru ontem a Câmara Municipal adaptou já a medida provisória da liberdade econômica, aquela coisa da boa fé, eu posso já começar a operar dependendo da atividade, depois é que eu vou provar, mandar a papelada, então isso é um marco importante e gradativamente nós vamos ter isso implementado no Brasil todo. No ano de 2019 as projeções para a economia eram as seguintes, dados do boletim focos lá. Nós íamos ter uma taxa de juros, desculpa, um índice de inflação de 3,6%, uma taxa Selic de 4,5% em dezembro de 2020, um câmbio na casa de 4,9% no fim de dezembro de 2020, um resultado primário da economia que é o que o governo arrecada menos o que ele gasse, sem contar os juros da dívida, de menos 1,1%, quase zerando o déficit primário, um resultado nominal que aí computando os juros de 5,7% do PIB e uma relação dívida pública bruta com o PIB de 75%. Naturalmente, era tudo que o mercado colocava e eu, quando fiz as minhas palestras lá, trabalhava com esse cenário. O Ibovespa entrou o ano de 2020, em 23 de Janeiro, compartilhando ali a casa dos 100 mil, 5 mil pontos. Só que em 26 de fevereiro, início da pandemia, da Covid, aqui no Brasil, um homem de 61 anos dentro da Itália, foi o primeiro caso, foi decretada a situação de emergência no Brasil, entramos no isolamento e distanciamento social e a realidade de 2020 foi a seguinte, aquela previsão que a gente fez em novembro, dezembro, e a gente fala em economia certa, eles param, que nada atrapalhe, e nada interfira, e aí nós tivemos o efeito da pandemia. A inflação de 3,6 foi para 4,52, a Selic caiu de uma previsão de 4,5 para 2 porque precisava dar condições da economia prosperar, o câmbio, que foi o grande vilão, sai de uma previsão de 4,9 para 5,19, uma alta expressiva representando aquele risco fiscal que o Brasil assumia, o resultado primário, que era de 1,1, vai para 9,49, e aqui vem todo o esforço para 10 anos ter uma economia de 800 ou 900 bilhões de reais com a reforma da Previdência, nós gastamos cerca de 800 a 840 bilhões em um único ano, quer dizer, algo aceitável porque é emergencial, mas sem dúvida alguma isso criou um cenário de risco Brasil, um cenário futuro em risco precificado principalmente no dólar. E o déficit nominal que é quando você conquistar também os juros que era para ser estável em 5,7 foi para 13,7 e a relação de vida pública bruta de 75 salta para quase 90% e naquele momento em plena pandemia há quem projetasse algo perto de 100% se o governo não fizesse alguma coisa. O crescimento da economia à premisão era de 2,30 e acabou infelizmente não tendo isso. O setor primário então em 2020 salva, mas como ele tem uma expressão de 6%, ele não resolveu ele cresceu 2%, a indústria de uma forma geral teve queda de 3,5% e o setor terciário que representa 70% da economia um tomo de 4,5% e o PIB do Brasil então em 2020 cai 4,1%. Nós tivemos algumas previsões que apontavam 9, apontavam 10 de queda e o Brasil acabou até performando bem diante do quadro de pandemia. Do lado da demanda, nós tivemos queda de 5,5% no consumo, 0,8% nos investimentos, gastos desenvolveram uma queda de 4,7%, exportações caíram 1,8% e as importações da FCA. Só para tirar um pouco do economismo, nós podemos analisar a economia pelo lado da oferta, que é quando eu olho os setores, ou do lado da demanda, quando eu olho a demanda agregada. Então, a demanda agregada, essa matriz macroeconômica, é a soma do consumo agregado com investimento produtivo, gastos do governo, mais as exportações, menos as importações. Então, os dois números fecham. Então, vejam, e o consumo aqui das famílias representa também 70% da matriz macroeconômica. Então, quando ela tem um tombo dessa magnitude de 5,5, ele puxa o PIB para baixo. Quando o setor terciário não vai bem e os serviços, nós sabemos que foi o que mais sofreu, bares, nacionetes, área de turismo, etc., tudo isso fez com que o tombo da economia fosse daquela magnitude. E nós tivemos um momento do mês de abril que foi aquele momento do fundo, fim do rudo do poço. em 2021, a economia brasileira se recupera, o Paulo Guedes falava que ia ser em V, eu acreditava que seria em 1, que é aquela coisa da barriga crescendo aos poucos, mas acabou mesmo, se você perceber que você tem um tombo de 4,5 e uma retomada de 4,6, fez um V na economia brasileira e esse V acabou permitindo que a gente recuperasse o setor secundário, 4,5%, a Constituição Civil recuperou 9,7% ano passado, dados do IBGE agora, o setor primário foi a decepção, mas já tinha crescido em 2,3%, mas como eu disse, como ele representa 5,5% a 6% do PIB, acabou não comprometendo o crescimento. E aí sim, o setor terciário, comércio e serviços, 4,7%, o comércio cresceu 5,5%. Então, a economia brasileira, não obstante todos os problemas que ela teve, ela acabou crescendo 4,6% e teve essa recuperação do IBGE. Obviamente, o cenário que se apresentava na virada do ano era um cenário de recuperação esse ano e muito precificado no risco fiscal. As aventuras do orçamento, vocês se lembram, nós aprovamos o orçamento ano passado, agora sim. Demoramos lá até dezembro para depois regulamentar agora. Até o Bolsonaro estava em dúvida que se sancionava ou não o orçamento, se ia dar aumento ou não para a área da polícia e tudo mais. Foi recente e o mercado carregou o receio do Brasil fiscal no dólar. O dólar disparou, ninguém acreditava. O Paulo Guedes chegou a falar em algum momento que se passasse de 4 reais o dólar no Brasil era muita incompetência, ele quase chegou a 6 reais. Óbvio que nós tivemos na época da eleição do Lula 1 dólar de 4, que é a valor de hoje dá quase 8. Então, nós já convivemos com o dólar de 8. Entretanto, carregou demais nessa questão. E aqui, a boa notícia foi a retomada do crescimento do consumo das famílias em 3,6 e eu entendo que essa variável investimento crescendo no ano passado 17,2 é o grande diferencial para a gente ter uma perspectiva. Não para esse ano, porque nós estamos no ambiente de guerra, temos eleições, mas para os próximos anos. O crescimento mais modesto para o ano que vem, mas esse volume de investimento do setor privado é um bom indicativo de que há otimismo no ar. Os gastos do governo do ano passado 2%, exportações cresceram 5,8 e 2,4 exportações. Infelizmente, o Brasil, na relação exportação-importação tem um pequeno significado, não passa de 1,5% a 2% do PIB, é muito pouco. Nós precisamos ampliar esse comércio internacional para que ele possa representar um pouco mais dessa matriz. A gente depende muito do consumo das famílias no tocante ao crescimento. Os cenários, então. O que a gestão econômica do governo tem que ter? Crescer a economia, criar condições, mas tem que crescer a economia sem que haja inflação, tem que permitir a geração de emprego e, obviamente, que nós somos um setor privado, somos empreendedores, empreendedores. Às vezes, a gente não olha para isso, mas o país tem que crescer por instituição justa de renda. E é nesse aspecto que a gente tem que ter um olhar para o social. Não obstante, queremos que os nossos negócios cresçam e nós tenhamos geração de riqueza, mas se você não promover a justiça social, você vai criar uma elite brasileira divorciada da realidade do grosso da população. E, infelizmente, a pandemia agravou os indicadores sociais e, se não fosse naquele momento o auxílio emergencial, o Bolsa Família e, agora, o auxílio Brasil, a situação do brasileiro seria muito pior. Então, o que nós temos que fazer para sustentar o crescimento da economia? Administrando a inflação, gerando emprego e tendo uma destruição justa de renda. Praticar o tripé macroeconômico. Qualquer economia mundial capitalista pujante faz controle fiscal, ou seja, tem o orçamento fiscal na mão, tem metas de inflação e o Brasil tem, não vem cumprindo, mas tem, e mantém o câmbio flutuante. A Argentina tentou entrar nessa aventura de querer ter a dolarização da economia, deu no que deu. A Argentina, hoje, tem uma inflação anualizada de 56% e não teve sucesso nos planos econômicos por nós tivermos um sucesso no plano real. Então, como é que está esse tripé macroeconômico? A inflação tem meta. O grande problema é que a pandemia bagunçou, e aí, quando a gente olha o Brasil e olha o resto do mundo, viu que esse desequilíbrio entre oferta e procura é uma realidade mundial. Os Estados Unidos estão fechando com a inflação analisada na casa de 8%. para quem tem uma inflação beirando 1%, você ter 8% é um crescimento de 7 pontos percentuais. O Brasil estava na casa de 4,5%, vai batendo 10% agora, quer dizer, nós crescemos os mesmos 7 pontos percentuais. Então, nós fechamos com 4,52% em 2020, era 3,75% a meta. O ano passado foi 10,06%, provocado pela pandemia. esse ano o Banco Central tem uma meta de 3,5% e a previsão do último boletim que foi divulgado ontem é 6,45%, dependendo, inclusive, do reflexo da guerra, isso pode ter um pouquinho mais. Para o ano que vem, 3,25% é a meta e é possível que a gente feche próximo dos 4%. Então, nós temos metas de inflação, nós temos câmbio flutuante, vocês veem aí no quadro que o dólar bateu lá o 5,65%, caiu para 5,21%, esse ano o 5,02%. Hoje, agora, às 17 horas que fechou o mercado, fechou a 5,15%, bem acima daqueles 4,10% que a gente preconizava para 2020, que era para ter o dólar entre 4,20% e tal, nós estamos nos 5,15%, caiu porque o capital estrangeiro vem entrando no Brasil, o risco fiscal ainda existe, mas ele não está mais, carregou demais na cotação do dólar, então nós apreciamos demais o dólar em relação ao real e ele deve aqui oscilar entre 5,15%. Eu acho que ainda o dólar vai ter uma pressão em função das eleições, tem um reflexo ainda da guerra, em algum momento os investidores, aqueles que operam o mercado vão se proteger, mas no curto prazo é o dólar de 5,10%, 5,15%, 5,18%, 5,20%, voltando para os 5 reais. Essa ração dos juros brasileiros é uma ração muito interessante para quem aporta capital aqui, e nós começamos hoje a reunião do Comitê de Público e Monetário, vai terminar amanhã à noite, é possível que nós temos mais um ponto percentual de alta, eu aposto até em 1,25% diante da alta dos combustíveis que aconteceu na semana passada, então a Selic deve saltar de 10,75% para 12,75%, mais ou menos isso, mas deve virar um ano mais para cima dos 13%. E nós temos um compromisso do atual governo com ajuste fiscal, nem sempre tem prevalecido a vontade da equipe econômica, e aí tem o problema da área política que é gastador, eu quero gastar, eu quero segurar o preço de combustível, eu quero me preferir na estatal, então esse problema brasileiro de que o Estado tudo pode é sempre muito complicado, então a área técnica tem que trabalhar muito forte. Já tivemos um grande avanço com o Banco Central brasileiro sendo não só independente como autônomo, gradativamente nós vamos ter mandatos não coincidentes do presidente do Banco Central com o mandato do presidente da República, isso é muito bom se assemelha ao Banco Central americano. mas a questão fiscal ainda é muito refém da área política e aqui foi o grande problema que nós tivemos por exemplo uma dívida de 4 trilhões em 2019, 5 trilhões em 2020, a dívida pública interna e fechamos o ano passado com 7 trilhões de reais. A Dilma deixa com toda a pedalota fiscal uma dívida pública com PIB de 76, o Temer mantém em 76, Bolsonaro mantém em 76, fecha o ano 2021 em 80, foi em 89 quando deveria ser 80, aqui complicou toda a vida da equipe econômica com a pandemia que teve que abrir a burra, não teve jeito. Então isso é um grande problema, é um grande desafio para o Brasil. Então como é que nós resolvemos esse problema da dívida pública? A gente precisa aumentar a receita e quantas despesas. Aí a redução da máquina do Estado, teria a reforma legislativa, não houve vontade política eu acho do governo Bolsonaro, isso não andou, claro que chegou ali não há clima, aí vem problema de centrão, aí não avança, pode ser que ainda ande esse ano, mas é muito difícil. Ganha em produtividade pouco, nós avançamos, combater a corrupção acho que esse governo conseguiu, os efeitos da reforma da Previdência não podem ser sentidos mais, vai começar a sentir daqui para frente e eu entendo que é fundamental para dar credibilidade a manutenção do teto de gastos, essa coisa da gastança liberada não pode ser a tônica do governo. Então, para manter o teto de gastos nós podemos reajustar os valores do orçamento só olhando a inflação passada. E aí tem que fazer escolhas, discutir com o Congresso. Só que os políticos estão encontrando alternativas para isso, vamos fazer uma PEC aqui, vamos colocar no teto de gasto isso. Então, é um cuidado que nós temos que ter porque é uma loucura sempre tentar fazer isso. Veja, até que os combustíveis eles querem fazer uma proposta de emenda constitucional que você não precisa substituir uma relúcia de receita por outra receita. Então, isso vai no sentido contrário do que é o controle fiscal. E se você não preservar o teto de gasto, esse controle fiscal vai deixar de existir e aí você pode ter a precificação em cima de isso. e tem que rever o tamanho do Estado, buscar receitas necessárias. Então, a reforma da tributária não sai do papel, é difícil porque tem o envolvimento dos estados, tem o envolvimento dos municípios, não há vontade política para isso. Eu falo de reforma tributária faz 20 anos com meus alunos, nas palestras que eu faço, mas pouca coisa nós vamos avançar. E é uma equação, né, Frederico, que não fecha. Se você olhar, né, Eli, olhar, nós queremos o quê? Menor carga tributária nas empresas. O que o governo quer? Manter o tamanho do Estado e aí não fecha. Então, vai ter que continuar arrecadando 35%, 38%, 40% do PIB e aí tem que fazer só a substituição. Nasce agora um novo olhar para a questão dos serviços. Isso é verdadeiro. Nós tributávamos muitos os bens, mas olha, Netflix, aluguel de carros, Uber, aluguel de... crescimento do turismo, etc. Tudo isso vai ter um outro olhar nas consultorias. Nós não vamos ter posse de tantos bens. Então, a reforma tributária indo um pouco mais nos serviços, por mais que se questione, ela é uma maneira de você começar a ter uma justiça tributária também, né, porque ela é muito fácil evitar somente os bens. Então, começa agora um olhar em cima dos serviços. Claro que tem que receber os atrasados, simplificar o sistema e também diminuir o tamanho do Estado, né, não dá para o Brasil continuar tutelando, empresas, e agora uma discussão em torno da Petrobras. A Petrobras é uma coisa de sujeito, nem é de mercado, não é estatal. O brasileiro médio acha que tem que interferir nos preços, o acionista entende que é de mercado. Então, ou a gente privatiza de vez a Petrobras e abre esse mercado para concorrer, ou nós vamos ficar com esse problema de nascença, até de DNA da própria Petrobras. E sempre vai ter uma discussão política. Daqui a pouco tira de novo o presidente da Petrobras, o mercado vai se abalar, depois se recupera. Nós precisamos manter o modelo e caminhar para que esse modelo seja vendido. E aí nós queremos, é claro, ter uma recuperação econômica mundial, pós-pandemia. Essa guerra atrapalha os negócios, eu acredito que ela não vai ter uma longa duração, mas abala, né? Tem uma questão da popularidade do presidente, ela vem retomando gradativamente, ele teve aí algumas caneladas que tirou um pouquinho, ele ficou falando muito com a militância com a sua turma, né? E isso acabou gerando um descontentamento. A agenda agora é difícil para decisões estruturantes e nós perdemos o bônus demográfico, que é isso, a curva melhor de mão de obra qualificada e idade importante. Nós estamos começando já a entrar na parte de declínio, a população brasileira está envelhecendo e nós não fomos capazes de tirar proveito desse bônus demográfico ali na frente. Precisamos melhorar o ambiente de negócio, já tem um avanço com a medida provisória aí do marco da liberdade econômica. Temos que rever políticas que protegem a eficiência, isso é muito importante, porque você vem com subsídio no setor, no outro, ele acaba não avançando. E o Brasil é um país dos mais fechados do mundo, nós precisamos começar a abrir um pouco mais a nossa economia. E cuidar desses jovens que são 23, 25% da população, são os nem-mêm, nem trabalho, nem estudo, aí nós não vamos construir o futuro desejado. A péssima notícia, a inflação voltou, com a pandemia e agora com o conflito, nós fechamos agora fevereiro com 1,1% da inflação, foi o pior nos últimos anos, 10,54% nós temos que ter um esforço muito grande para que ela possa ter uma curva de equipe de equipe. Vai ter o impacto da alta dos combustíveis, o Brasil é movido por transporte ferroviário, o diesel vai impactar, alta nos juros, eu acredito, como falei, de uma alta de 1,25% amanhã, então isso inibe o crescimento econômico. Por outro lado, segura o dólar, que ajuda a controlar a inflação, uma boa parte dos nossos preços são dolarizados ou seguem, de alguma maneira, a dólar. e a preocupação fiscal voltou. Ontem saiu do ato de que o auxílio Brasil seria estendido e ampliado para contornar o problema da alta dos combustíveis, quer dizer, de novo, querendo atingir o orçamento. E aí, óbvio, isso preocupa muito e pode ser precificado, inclusive, na cotação do dólar. E aí o Elin falou, vai falar de política, então para não citar nomes aqui, eu separei de conservadores e progressistas. Acho que dá para entender, não é? Eu só coloquei do lado errado aqui, para mim está do lado direito, para vocês não sei se está do lado esquerdo. Mas vamos lá, o que nós temos aqui no cenário que a gente fala assim, olha, dependendo do que vem, esses números que eu vou projetar aqui podem se comprometer. Então vamos lá, o que eu tenho visto dos progressistas e nós temos a polonização? Ó, eu quero centralizar o Estado. Eu não gosto de privatização que eles vão rever todo o processo de privatização da Eletrobras. e eu não quero teto de gastos. Eu quero revogar a reforma trabalhista e eu quero aparelhar as estatais. É como se dissesse, eu vou emitir dinheiro. É um pouco por aí que é o discurso que eu tenho visto do principal candidato da área progressista. Os conservadores acreditam numa pauta mais liberal, focam na privatização, querem manter o teto de gastos, o rigor fiscal, são reformistas e querem estatais autônomos. Vejam o lucro dos Correios, a recuperação dos Correios, da Petrobras e tantas outras estatais. E esse que é o cenário complicado, porque é óbvio que dentro dessa luz, o que atenua se a ala progressista avançar e ganhar é a composição do Congresso Nacional. porque você precisa para fazer tudo isso que os progressistas gostam do aval do Congresso. Então, tem duas variáveis além da eleição do presidente da República que nós vamos ficar de olho. Na composição do Congresso Nacional, portanto, é ele que vai dar o tom se essa falta progressista vai em frente e também quem eles vão indicar para o Supremo Tribunal Federal. Serão duas indicações. A visão mais conservadora é mais previsível. é algo que a gente já conhece e, muito provavelmente, passando todo esse momento, volta àquela pauta anterior. Pode sair o Paulo Guedes e não permanecer na área conservadora? Pode. Mas os princípios já são conhecidos. Claro que a gente já também conhece o progressista no governo e foi castador. Deixou uma herança que gerou dois anos de recessão. Mas, pode ser que os progressistas voltando para o governo, para o poder, não queiram aquela coisa muito light. vocês se lembram que quem foi o ministro, quem foi o presidente do Banco Central foi o Menelis e trouxe alguém de mercado e era banqueiro na época para controlar. Isso deu um pouquinho dessa visão mais liberal. Porém, numa volta, agora, a gente não sabe se vai manter ou não essa mesma toada lá de trás. Então, esse é o risco que nós temos nesse momento. Para mim, a preocupação é menor de uma aventura diante da vigilância da população e também da possível composição do Congresso que eu avalio e que não será a maioria progressista. Uma preocupação com o desemprego e com os miseráveis. Eu acho que aí, está naquela questão lá atrás, nós precisamos ficar de olho porque nós já tínhamos 15 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza, vivendo perto de dois rolas por dia. Nós temos agora mais de 20 milhões. quase 40% da população brasileira de alguma maneira é miserável. Aqui em Bauru, o quadro não é diferente. Hoje, certamente, a SEBS assiste de 80 a 100 mil pessoas, considerando o número de famílias que são assistidas. E aí, ficou sempre essa leitura. Será que nós vamos ter uma eleição do Leymen, nem Bolsonaro, nem Lula? E aí, não cresce a terceira via. Ela se pulverizou, o Dória não descola, nós não deslancha, o Ciro Gomes estacionou e eu não sei se ele é uma boa terceira via, olhando essa progressista e conservadores. O Moro está ali naquela faixa de 8% a 9% e aí também ele não se posiciona firmemente, ele resolveu atacar os dois lados para tentar crescer. Tudo está apontando para que Lula e Bolsonaro efetivamente vá para o seguro-turno. O que eu tenho visto, não obstante as críticas às intenções de voto, é uma curva ascendente do Bolsonaro e uma descendente do Lula. Então, isso vai mudar, mas que é muito provável que a gente tenha o seguro-turno e aí essa nem Bolsonaro nem Lula vai depender muito da candidatura em torno do Moro ou surgindo um outro que eu acho difícil nessa altura do campeonato, não obstante as eleições ficarem mais quentes a partir do mês de agosto, junho, junho e julho. A retomada da confiança, vacina, agenda positiva, fim do conflito da Rússia e Ucrânia. O consumo pode crescer, depende muito da renda, ela não está favorável nesse momento por conta do desemprego e por conta da caristia. A Chateau, as famílias de baixa renda estão consumindo 100% da grana deles para se manter. o crédito está caro, então, há uma demanda reprimida, temos retomada do emprego em carteira assinada, queda do desemprego, mas não de maneira contundente. Então, não vejo que a variável do consumo seja a grande variável da retomada do crescimento econômico para esse ano. Investimentos, temos aí o 5G, nós temos a entrada de capital estrangeiro, aqui na nossa região a gente vê o apetite aqui na Bracel, com mais chegando a 15 bilhões de reais agora, de promessas de investimentos, então, pode ser que os investimentos com essa perspectiva futura sejam avaliados a fazer diferença. O investimento representa cerca de 18% do PIB brasileiro, e as estatais têm um papel importante, a Petrobras, entre outras. O capital estrangeiro vem entrando no Brasil, está confiante aqui, pelo menos no curto prazo na economia, é um capital especulativo ainda, mas ele pode fazer a diferença, mas há ainda uma insegurança jurídica, nós precisamos melhorar o ambiente de negócio para que esse capital venha e efetivamente seja feito. Gastos o governo não vê, porque tem que segurar o teto de gastos, e aqui melhorar a pauta de exportação para a gente ter uma variável melhor nas importações. E atenuar os efeitos da guerra, a questão do petróleo, a questão envolvendo commodities, agora caiu um pouco o preço das commodities em função do lockdown na China, tem lá uma nova variante, e também da possível ajuda da China à Rússia, isso tiraria apetite dos outros para vender para a China, sobrando mercadorias no mercado, commodities metálicas e também alimentícias, então nós temos que aguardar um pouco mais, é possível que nos próximos dias a gente tenha alguma coisa nessa linha. Os principais indicadores então que eu trabalho, aí, sem a ala progressista radicalizar, acreditando que o Congresso vai ser o grande balizador se a progressista chegar no governo. Para esse ano, inflação na casa de 6,5%, 6,45%, para o ano que vem 3,7%, ficando ainda dentro do limite do teto do gasto. Crescimento econômico esse ano, no máximo 0,5% acima da inflação, para o ano que vem 1,4%, retomando melhor em 2024. Dólar na virada desse ano, 5,30%, no ano que vem 5,20%. Na minha previsão, selic de 13% na virada desse ano, 8,75% no ano que vem. Déficit primário de 1,74% nesse ano, positivo em 1,10% no ano que vem. Nominal 6,20% esse ano, negativo 6,30% no ano que vem. E a relação de vida pível estável ali na casa de 82% a 83%. No longo prazo, mudanças estruturais. Então, se a gente tem uma retomada da confiança, mudanças estruturais, aumento dos investimentos, inflação controlada, juros baixos, melhoria do consumo, setor público eficiente, mais investimentos, melhoria da pauta de exportação, substituição de importações, crescimento da balança comercial, nós geramos crescimento. O desafio, então, é garantir crescimento econômico, controle de inflação, geração de emprego, distribuição de renda, mantendo o TPE macroeconômico. E uma preocupação permanente, reduzir a desigualdade social. o emprego, taxa de desemprego tem 11,1, 12 milhões de desempregados, 40% são informais, 31 milhões de brasileiros são subutilizados e mais de 5 milhões estão no desalento. E aqui, um retrato que os homens têm mais desemprego do que as mulheres, brancos, menos desemprego do que os pais dos empregos. e nós temos uma população ocupada de 95 milhões e aqui é importante por conta própria já está chegando a 25 milhões o tal dos microempreendedores individuais. O setor público emprega quase 12 milhões e com carteira assinada mais de 30 milhões. Os empregadores são 3,8 milhões aqui e o doméstico 5 milhões. Então, essa é a força de trabalho do país. E aqui chama a atenção do desemprego e aí vai naquele nem-nem dos jovens. Ele atinge muito mais os jovens e aqueles que têm menos qualificação. Veja que quem tem ensino superior acaba tendo uma empregabilidade maior. São só 7,5%. Quase primeiro mundo aqui, se a gente pensar em 7,5% de desemprego para quem tem ensino superior. Mas quem tem ensino médio completo 23%, para quem é jovem de 18, 24 anos quase 30%. Esse é o grande desafio do Brasil. E a saída é fazer a sustentação do crescimento. É saída o que o Roberto Campos colocou como voo da galinha. E galinha não voa, essa é a grande questão. E a China vai num crescimento constante e a galinha quer voar, mas ela vai dando saltinhos. E não dá para a gente continuar convivendo no Brasil com cresce e cai. Cresce e cai. Nós precisamos de um ambiente mais previsível. Vamos crescer menos, mas de maneira sustentável. então eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para todos. Quem sobreviveu e aprendeu com a pandemia está mais fortalecido. A má notícia é que haverá menos recursos disponíveis e somente quem tem boas estratégias que vai ser mais fortalecido. E, diante desse cenário, temos que trabalhar, e eu acho que o nosso setor aqui tem que trabalhar muito nisso. Olhar o investidor é racional, ele busca o retorno do investimento. mas tem muito espaço para o morador emocional e a realização de um sonho. Isso, um tempo atrás, recebi uma ligação de um amigo que queria comprar um terreno num condomínio em Bauru. Eu falei, olha, o dono não arreda o pé, ele está cobrando esse valor de um metro padrão. O que você acha, Cateu? Falei, para que é essa moradia? Eu falei, eu construí a casa do meu sonho. Falei, meu amigo, compra, porque é a casa do teu sonho. Eu acho que nós temos, além de fortalecer a questão das nossas estratégias e nós, como empreendedores, ao longo do nosso tempo, nunca passamos sem ter desafios, quer de planos econômicos, quer porque tivemos conflitos, crise na China, no México, no Brasil, banda cambial, quer porque o ambiente, às vezes, é favorável. E nós sobrevivendo, nós somos sobreviventes, nós temos que, então, usar essa nossa capacidade. Então, eu costumo sempre olhar no otimismo realista. O que é isso? Otimismo porque o potencial nosso de mercado, ele existe e vai continuar existindo. Realista e não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E a única certeza que nós temos é que as coisas vão mudar. E se a gente for incapaz de mudar, a gente não vai tirar vantagem disso. E eu me lembro, só para finalizar, quando eu me formei em economia em 82, eu contei essa historinha e ela é muito atual. É a historinha do cara lá que vendia pipoca na rua. Ele gritava, bravava, que, olha, venha comprar minha pipoca. A molecada chegava em torno dele, ele trocava o óleo da pipoca, ele colocava o saquinho novo, ele dava um brindezinho e ele prosperava. E sustentava, inclusive, a família e o estudante de economia que veio passar as férias na casa dele. E quando veio passar as férias, ficando deitado lá, começou a falar para o pai dele, como é que é essa história de custos, pai? Como é que você forma o preço de venda teu? E ele começou, o pai, falando, não, você troca o óleo toda hora, o senhor dá esse brinde, o senhor está perdendo dinheiro. E olha, tem uma crise aí, o senhor fica atento porque a coisa está feia. Esse pipoqueiro saiu para vender a pipoca pensando nessa fala do filho, ele já não gritou mais, já não renovou o óleo e as vendas começaram a cair. E aí, passado um período, o negócio não foi bem e ele chegou para o filho dele e falou, filho, você tinha razão. realmente o mundo está em crise. Eu espero que a gente seja a primeira versão do pipoqueiro e fico agora à disposição de vocês para eventuais perguntas. Muito obrigado. Caféu, muito obrigado pela toda a explanação. 41 minutos, eles me deram 40. Eu ia falar aqui que a gente nunca teve uma apresentação aqui em Bauru tão pontual, depois eu peço para a Cláudia para o Lucimar encaminhar uma estrelinha para cada um de nós aqui, Cláudia e a Lucimara que coordenam, que fazem todo o trabalho aqui atrás da cortina, conseguem organizar os nossos eventos. Então, por favor, manda para a gente depois essa estrelinha para a gente, porque pontualmente seguimos todos os horários previstos no nosso roteiro aqui de hoje. Então, mais uma vez, parabéns pela brilhante apresentação, Caféu, pela explanação, por esse desenho cenário, a gente sabe que é extremamente complexo, mas foi extremamente didático essa toda a sua apresentação. A gente tem alguns minutos, temos 20 minutos aqui para perguntas, então, está aberto aqui pelo chat encaminhamento das perguntas para quem tiver, para quem gostaria de fazer pergunta ou algum ponto específico de uma maior explanação. enquanto o pessoal constrói, eu gostaria de dividir algumas perguntas que chegaram antes para mim aqui. O nosso mercado, e aí falando de principalmente loteamentos, que existe um financiamento particular, ele não usa o banco, ele é próprio, praticamente todas as carteiras são indexadas pelo IGPM, assim como o aluguel. O que esperar desse índice nos próximos meses e nos próximos anos? ele será aquela loucura que foi no ano passado, batendo 20%, 30%? O que a gente espera? Bruno, vamos lá. A composição do IGPM é 60% de preços ao produtor, que era antigamente o preço atacado, 30% de preços ao consumidor e 10% à função civil. Então, nós temos que enxergar o IGPM nessa magnitude. Preços ao produtor, ele leva em conta tudo, os preços que você tem. E aí, ela tem uma indexação muito forte ao dólar. Então, vamos pensar. O dólar vinha 5,60, 5,40. Eu trabalho com o dólar entre 5,40 e 5,90 no pior momento de tensão aqui internamente. E ele vem gradativamente rodeando 5 reais porque a taxa de juros no Brasil subiu e com ela, evidentemente, caiu em trato capital estrangeiro, maior oferta de dólar, menor demanda, menor proteção, a cotação caiu. Então, está descontaminando. O IGP-10, que é a prévia do IGP-10, que é do dia 21 ao dia 20, ele vem o zero. Zero por cento. O IGP-10, zero por cento. Ou seja, o indício que agora, esse mês, o IGP-10, ele esteja muito próximo de zero. Então, ele vai tirar um índice alto lá de trás e, quando a gente olhar os 12 meses, os 17 e pouquinho que ele está, ele deve cair para 15 e pouco. Então, veja naquela linha que eu falei da inflação, a gente vai ter o quê agora? Uma desinflação. Vamos lá, vamos abstrair a guerra. Vamos abstrair a guerra, tá? Vou dizer que ela é de curta duração. Começa o processo de desinflação. E as pessoas, tem que tomar cuidado com a inflação, porque imagina que a inflação, ela vai voltar ao nível que era. Não, o fato de você ter um preço de 10 que foi para 20 e ele continuar em 20 agora, você já acaba com a inflação que você compara com os 20. Então, nós vamos ter um processo de desinflação, ou seja, a inflação continua crescendo, mas em menor nível e ela vai gradativamente aproximando da meta que o governo fixou para o ano que vem. Então, o IGP-N ainda continua contaminado, porque quando você olha nos últimos 12 meses, você vai ter índices altos lá de trás, ele vai incorporando índices menores e a minha perspectiva é que daqui a pouco ele chega em um dígito só. Então, esse é atual. Exceto, exceto, alguma permanência mais longa dessa crise internacional impactando nas commodities. Mas vejam, as commodities estão em queda por conta do lockdown e do possível apoio da China com a Rússia, mas em algum momento isso pode ter uma pressão e aí contamina de novo os preços. Mas pelo dólar e pelo ambiente de juros mais alto, a minha previsão é de queda do IGP. voltando ao microfone que é muito importante isso porque mexe com a aquisição de agora. Alguns loteamentos, alguns empreendimentos ainda estão com esse índice ali no modelo de contrato. mesmo que a produção civil e a mão de obra que a produção civil suba para o GPM é 10% só. Então, você teria que ter uma alta muito expressiva do setor para impactar no GPM final. O tom do GPM está muito ligado mesmo à soma. Claro, tem agora o efeito da gasolina, do diesel, nós vamos ter um reflexo aí, talvez aquela curva mais descendente, mas ela tende a cair. falando um pouquinho de... Posso fazer uma questão? Caféu, Caféu, sabidamente a indústria da construção civil, ela nos últimos dois anos, os indicadores, em especial, os produtos de monopólio, oligopólio, ferro, alumínio, os preços bateram no teto, 80, 70, 60%, isso, pressionou o preço na ponta final. Que leitura que você faz? Isso é bota e cristal, é futurologia. Que leitura você faz com esse cenário político que está se avizinhando, seja de esquerda, seja de direita, mas a que leitura você faz para esses insumos da construção civil? Nós estamos percebendo que esses preços já deram uma, sabe, já deram uma segurada, a inflação também, o INCC e também o PUD, ele já está caminhando para uma normalidade. Você acha que essa é a tendência dos insumos da construção? É cair para uma normalidade? Contando Rússia, Ucrânia, eleições, como é que você vê isso num médio, num curto e médio prazo? Obrigado. Parabéns pela apresentação. Você fez um passeio assim, profundo na visão macro da economia. Eu falei, vou fazer essa pergunta, vou fazer aquela, aquela. Você abordou todos os temas com preciosismo. Parabéns. Obrigado, Frederico. Fred, na verdade, vamos lá, de novo, abstrair a questão da guerra, porque está mexendo exatamente com os metais e tudo mais. Você citou monopólio e oligopólio. Às vezes, a gente olha o monopólio ou oligopólio, fala assim, eles podem fazer o que eles quiserem, porque eles estão sozinhos ou estão em poucos. Em economia, a gente diz o seguinte, tudo está limitado à renda. Eu posso ter uma única operadora de TV a cabo na minha cidade, mas ele não vai conseguir cobrar 3 mil reais para eu ter TV a cabo em casa. Ele vai ter um limite da minha renda. Então, eu acho que nós chegamos nesse limite, porque não adianta a indústria por mais que tenha pressão de custos, por mais que esteja sozinha ou com poucos players ofertantes, ele desejar aumentar infinitamente. Vai chegar aqui na ponta que você não vai ter demanda para isso. As construtoras não vão fazer os lançamentos. Se fizer, o metro quadrado vai ser de tamanho e grandeza porque você não tem gente para adquirir. Então, eu acho que é um ciclo que teve uma bagunça. A palavra que me veio durante a pandemia é quando a economia foi bagunçada. um governante manda você ficar em casa. Aí, uma indústria desliga um forno. A gente sabe que quando você desliga o forno na indústria, você faz a manutenção, você religa esse forno nas seis meses. Aí o cara fala, os idosos têm que ficar na tua casa. A gente sabe que na indústria mais pesada, essa mão de obra é que dá o tom. Ora, você tem uma economia do sujeito que fica em casa. Eu começo a observar que eu gostaria de ter uma sala melhor. Eu começo a observar que eu tenho que fazer a reforma melhor. o sujeito fala, puxa, eu estou em uma casa pequena, eu quero ir para uma maior. Pressiona o mercado, concentra a renda nele, porque eu parei de viajar, parei de comer em restaurante, comecei a olhar meu cartão de crédito. O setor puro, por exemplo, juiz, promotor. Ora, não viajou mais, não fez nada. Salário lá, garantido no bolso. Fatura no cartão de crédito dele começou a ficar com crédito, ele começou a não, vou, não estou gastando nada. Ah, vou fazer reforma de casa, vou construir. Então, isso mexeu com esse mercado, então desequilibrou. Então, agora os players começam também a ofertar. Chega um momento em que você vai vendo o preço básico da porção aumentar, você vê que não vai dar rendimento, ora, pera lá. Então, de novo, aquela história da desinflação. Então, não vamos imaginar, ah, vai, subiu lá, o cobre, 80%, cai 80%, não, não cai, mas também não sobe mais. Então, a gente vai se adaptando a um pouco a essa nova realidade. Em algum momento, haverá uma ampliação de oferta, porque o investidor também sabe, quando ele está tendo boa margem de lucro, ele é o momento de entrar no mercado. O agricultor faz muito isso, a safra da soja está boa, ele planta, aí o ano que vem aumenta a oferta de soja, o preço cai. Os indústrias também têm um pouco desse comportamento, mas eu, objetivamente, entendo que nós já chegamos num certo limite. claro, marginalmente sim, nós não vamos zerar a inflação no Brasil, uma hora ou outra o produto vai subir mais, mas na média, a tendência é que a gente tenha níveis desse que eu falei, de 6, 6,5% aí no máximo, e não mais aquela loucura de 30, 45%, exceto um ou outro produto. Hoje, eu fui numa madeireira, está vindo um aumento de 25% a 30%, ainda vai ter, em algum setor, uma alta, mas quando você pegar a média de preço de uma forma geral, a tendência é que ele pare de crescer nessa magnitude. Muito legal, reforço aqui o pedido das perguntas através do chat, e obrigado por mais essa resposta, Caféu. E eu, falando aqui de mercado imobiliário, a gente sabe que teve uma mudança de regra nos financiamentos do ano passado, Então, existe um composto agora de poupança e mais uma taxa que os bancos cobram, e existem, qualquer banco hoje oferece lá duas linhas de crédito para qualquer pessoa que vai tomar crédito para um financiamento imobiliário. E aí, eu queria o seu parecer nesse sentido, o que é mais indicado? Porque no ano passado, quando isso nasceu, não tinha quase diferença, e hoje a gente já vê que a poupança está no seu máximo, essas taxas já estão flutuando, então eu queria a sua visão sobre esse assunto de financiamento bancário e imobiliário. No passado, havia um subsídio muito forte aí, o Tesouro bancava a diferença, e hoje mesmo a Caixa, que é um banco 100% público, segue um pouco a linha de mercado. Então, nós temos que ficar de olho na taxa Selic. O que eu disse da Selic? 10,75, pode ser que amanhã 1,25, então nós chegaríamos a 12, vira o ano com 13. Depois você viu na minha tela, como a inflação do ano que vem tende a ficar mais no centro da meta, e na pior das hipóteses na fase de 4, não faz nenhum sentido você ter uma taxa básica de juros, de juros em 13. Nós não precisamos de um juro real de 8, 9 pontos percentuais. Com 3, 3,5 pontos percentuais de juros real, nós conseguimos, pela primeira vez, nós não tivemos isso aqui durante a pandemia, vai ser uma taxa básica de juros de 2%. Eu fiz um financiamento imobiliário nesse período que eu estou fazendo uma construção e optei pela poupança, porque, na minha previsão, eu imaginava que o juros subiriam em algum momento e a poupança daria uma trava para mim. Por quê? Eu sei que a poupança é 70% da Selic quando ela estiver de 8,5 para baixo e ela se limita a 0,5% ou a 6,17% ou a 1, de 8,5 para cima. Como eu olhava que o juro poderia bater 10, 10,5 como bateu, eu falei, eu prefiro casar com essa do que ter uma taxa subsidiada que lá na frente eu não tenho controle sobre ela. Então, para quem vai tomar financiamento, é o problema do rédio, é o problema do laço, da onde que vem a renda dele. Se eu sou um empresário e os meus preços eu consigo seguir o IGPM, seguir outro indexador, não há problema nenhum eu casar com financiamento que tenha uma taxa mais flutuante. Mas se eu sou um assalariado e estou limitado ao ano, a um decídio coletivo que vai olhar a inflação, eu vou casar com índices menores. Vou criar um relacionamento com os agentes, no caso da Caixa, por exemplo, se você tiver relacionamento, o spread acima dos 6,17% é menor. Então, você está casando com uma taxa dos juros nesse patamar. Se a minha previsão estiver certa para o ano que vem, a poupança para o ano que vem volta a ser 70% da CELIC. Consequentemente, a taxa dos juros cai. Agora, é óbvio que o mercado privado achatou, o setor público está mais tranquilo para continuar assumindo e aqui o conselho para quem já assumiu algum financiamento é buscar uma renegociação até uma portabilidade. Mas o mercado e em especial o Estado olha sempre o nosso setor da construção civil com olhos positivos. Então, eu não vejo uma disparada dos juros, uma adaptação a essa realidade de inflação mais alta e de juros mais altos, mas com normalidade. E financiamento imobiliário é longo prazo, não pode ser curto prazo. Você tem que olhar para os próximos 15, 20 anos e a curva futura de juros aponta para juros um pouco maior nos próximos 3, 4 anos, mas de juros em queda a partir dali. Em algum momento esse país vai ter que ter parâmetros internacionais quer de inflação quer de juros. Não dá para ter só juros baixos. Não dá para ter só inflação baixos. Em algum momento tem que ter juros compatíveis com isso. E nós demos para o mercado uma ração muito alta. Está tendo uma desbancarização, a chegada de outros players do mercado começa a ter desconcentração, os bancos virtuais são realidades. Então, tudo isso vai aumentar a oferta de crédito e todo o setor bancário e financeiro vai ganhar mais no volume e menos no individual. É um processo que está em curso e isso vai tornar o mercado mais competitivo e que vai derrubar também as taxas de juros além desse olhar sobre inflação e taxa básica. Café, em nome da nossa regional eu agradeço imensamente a sua dedicação desse tempo, da sua apresentação das informações, da profundidade do debate que a gente aprofundou aqui que tem muito a ver com o futuro até a gente sempre olha as apresentações é o retrovisor e a gente precisa dessa construção de cenário para saber os próximos passos. E eu agradeço imensamente mais uma vez essa toda sua participação e o aceite do convite que foi prontamente encaminhado para a nossa regional agradeço ao Frederico que sempre nos apoia aqui como vice-presidente do interior o Riad que é o nosso diretor regional que sempre nos incentiva e sempre nos acompanha aqui maior aporador do nosso time os nossos diretores que permanecem aqui e também assistindo o nosso evento e todos aqueles que participam encaminharam as perguntas e assistiram nossa apresentação então aqui dentro do nosso tempo eu desejo boa noite a todos e agradeço pela participação boa noite obrigada a todos a todos tchau